Bom, vamos saber de certo e errado? Tudo bem, Ju? Tudo e você? Muito bem, você disse que tem muitos erros escabrosos hoje. Tem, tem alguns assim. É? É. A gente vai começar pelo primeiro que acho que muita gente vai discordar de mim, mas eu não consegui. Vamos discordar de você? É? Tá certo. Então vamos ver, quem é a primeira? Vevetta, você não gostou do vestido da Vevetta? Não gostei, Kátia. Por quê? Eu achei o seguinte, eu achei exagerado esse babadão aqui ó, nessa fenda. Eu achei desnecessário, achei que engordou ela. Você vê como ele sai, né? Pra fora do corpo. Então assim, olha só, aqui ó, essa distância aqui foi totalmente desnecessária, deixou ela quadradona. Você acha que se não tivesse o babado, fosse o mesmo modelo, só com uma fenda, ficaria mais chique? Eu acho assim, tudo bem, então vamos num longo, tá bom, longo com fenda, ok. Eu acho que não precisava ser longo, porque a gente tá no estado de futebol, né? Vai assistir o jogo, então assim, não precisava incrementar tanto. Poderia ser simplesmente o mesmo vestido, tubinho. Tipo que ela usou aquele dia, o preto, né? Exato. Tava tão lindo, né? Mas tá linda essa renda verde e tal, esse trabalho. Agora, esse babado não deu, não deu pra engolir, eu não... Ela disse que a proposta, acho que é a Marta Medeiros, né? É. Era fazer algo que inspirasse o Brasil. Sim, a Carmen Miranda, né? E tal. Não, a ideia foi boa, mas eu não acho que foi adequado, não. Eu acho o seguinte, que às vezes fica pensando tanto, né, no que vai fazer, na performance e tal, vai simples. É, pra gente não errar, o simples é mais fácil, né? Vai, vai numa coisa mais casual, entendeu? Porque no final das contas, é a abertura, é o encerramento da Copa, mas é um estádio de futebol e é um jogo de futebol. Tem que ser, é aquilo que você fala, se é convidado pra uma festa, se é a rigor, você tem que ficar vestida de um jeito. É. Se é esporte, é de outra forma diferente. São ambientes diferentes, né? Então você tem que saber o ambiente e que roupa você vai colocar. Então, Veverta, nesse sentido todo, errou. Errou. Próxima, vamos ver, Gisele Bintin. Gisele Bintin, essa sabe fazer, né? Eu achei o vestido tão lindo. Pois é, olha só, ela foi entregar a taça da Copa do Mundo, né, pelo que vem num case Louis Vuitton. O look inteiro é Louis Vuitton, né, da cabeça aos pés. É, vestido, cinza, sandália. Essa carta é bonito, né? Maravilhoso, Kátia, maravilhoso. É da coleção Resort, que agora a gente tem as coleções que são as pré, que se chamam Resort ou Cruise Collection, que elas antecipam o verão europeu ou as festas de final de ano, porque, né, a gente costuma viajar e tal, Natal, Ano Novo. Então esse é um Louis Vuitton Resort, o look inteiro. E olha que sensacional. Simples. Basiquinho. Básico, confortável, fresquinho, adequado pra um estádio de futebol, né? Ela tá de salto, mas a gente tem um salto quadrado. Que não incomoda pra andar, né? Um vestido que me parece ser uma lese, né, porque ele tem esse, tipo uns corais bordados, né, e esse acabamento aqui, ó, que também parece muito ser aquele algodão de lese. E eu achei, assim, maravilhoso. Eu gostei do cinto. O cinto foi pontual no look, por quê? Porque você percebe que o vestido, ele é meio soltinho até, né? Ele tem, sim, até uma quebra aqui, mas o cinto serviu pra quê? Pra levantar o look e pra acinturar. E mais, né? Não é um cinto retinho. Ele tem uns, parece uns arrepiadinhos que dão movimento. Ele tem ramificações, assim, pros dois lados, entendeu? E aí eles são unidos aqui pelo centro. E a sandália com grafismos preto e branco. Não, eu achei linda. É uma coisa, assim, de louco, né? Sinceramente, eu quase nem fiquei de olho na case, nem na taça, só na roupa dela. Pois é. E de costas, esse vestido também era muito bonito. Não, e você vê, gente, olha só, é curtinho, ela é super alta, né? E super adequado. Tem algo vulgar aí, não? Aí eu ouvi gente falando no Twitter, Ai, muito simples, nada a ver, e assim. Ah, é? Tem que ir como? Eu queria saber, como é que tem que ir? Eu achei, sim. De paetê, de plumas, porque é um jogo de futebol. É, ele não tinha um brilho, mas ele tinha uma nuance que batia com a luminosidade, parece que dava uma cor diferente, né? E lembrando que a Gisele, por exemplo, que foi trabalhar no evento, porque ela foi participar, entregar a taça, tem que chegar mais cedo, a FIFA é toda rígida com essa coisa de horário e tal, a entrada, nananã. E aí, depois a pessoa fica lá pra ver o jogo. Então, assim, queriam que ela fosse comer. Ah, eu achei muito bonito. Maravilhosa, linda, você vê? Porque ela saiu da casa dela, sim, e voltou pra casa dela, sim. Não precisa se trocar, não precisa de nada, porque sabe escolher o look certo pro ambiente certo. E também, não só, bom, a maquiagem, não precisa falar, porque ela como modelo sabe bem o que usar, mas o tamanho certo da biju, ali, ó, a gente tem, não tem muito anel, não tem muita informação, né? Não, não tem. Ela tem um relógio, umas duas ou três pulseiras, um brinco pequeno, uma maquiagem super leve. Que assim, você mal vê que tem rímel e lápis ou delineador, é mais uma bochecha marcada mesmo e um batom rosa. Muito linda. Maravilhosa. Acertou? Acertou com louvor. Próxima. Shakira. Por mim, a Shakira podia ter feito a apresentação dela, sim. Não precisava ter colocado aquela roupa vermelha, com aquelas pluminhas caídas, que aquele vestido acabou com o corpo dela. Eu adoro a Shakira, eu até baixei um CD dela, porque eu vou te falar, uma mulher que sabe ser sensual e nada vulgar. Exato, você viu ela, fantástico? Eu vi, então, muito legal. Eu tenho muita risada, sim, eu também adoro a Shakira. Adoro ela. E acho que, infelizmente, naquele look da Copa, ela errou, mas aqui tá maravilhoso, a gente tem uma combinação boa de azuis, né? Você vê que você tem vários tons de azul. Azul escurão, quase um marinho, uma blusa azul... Um camisetinha, né? É, mais pra um royal, quase... não é um royal, né? Um chapéu também azul e essa bolsa aqui, ó, é a bolsa Balenciaga Motorcycle Mini, que ela é tão desejada quanto a Chanel de correntes. Eu não conhecia, né? Ela é... ela é... ela é hit entre as famosas, tanto quanto a outra Chanel de correntes. Quanto custa essa bolsinha? Essa mini custa em torno de uns 2 mil reais e a grande uns 5 mil reais. Lá, mãe do guarda, cara. É, mas é ainda mais barato que a Chanel. Ah, sim, é. É. É verdade, mas é claro. É a Chanel. Mas eu achei que ela ficou... e ela tem um ar tão jovial, tão de garota, que ela combina esse estilo com ela também, né? Não, não combina, não. Uma gracinha. E assim, repararam que a camiseta dela tem uns rasgos, né? É. Isso aí tá na moda, viu, gente? Então não é que é um erro ou rasgou. Vou te falar uma coisa. Tá na moda porque ela é famosa. Se a gente e Helles Mortals andando na rua, vão achar que a gente foi atacada, que a gente é miserável. Que não tem blusa, né? Que não tem blusa relaxada, né? Que não tem blusa puidinha. Mas tá na moda. Se você for reparar, assim, nas lojas, fashion fashion, vai ter bastante essa tendência rasgadinha aí. Mas é um rasgadinho bem feito, viu, gente? Não é pra enfiar o dedo na camiseta e rasgar, porque dá um efeito contrário. É, não. E outra, não é pra todos os lugares. Por exemplo, às vezes a gente usa uma blusa rasgada ou uma calça jeans muito rasgada, e aí as pessoas ficam meio assim, não gostam muito. Então, assim, não é todo lugar que você vai ser bem vista. Então, toma cuidado. Pessoal mais de idade também não gosta muito de jeans muito rasgado. Então, se você vai lá no almoço na casa da sua avó, não aparece uma calça boyfriend cheia de rasgos grandes. Porque ela vai pedir pra você tirar pra ela custar. Porque eles não vão entender nada, exatamente. Aqui, então, ela acertou. Acertou. Temos agora o look da Shakira no vestido vermelho que você disse. Ai, gente. Não dá. Olha a diferença. Naquela foto anterior, você vê uma mulher baixa, mas longilínea, né? Com tudo no lugar. Mas não é vestido show, pra show, porque você vê, ele é amarrado no tornozelo. É, 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 claro. Assim, existem dois quesitos também, né? A gente também, se a gente for julgar porque é uma performance, vai estar sempre certo, né? Mas, o que eu acho é o seguinte, eu não achei que a valorizou. Ela podia ter um vestido de performance, uma roupa pra performance que valorizasse ela, né? Isso, eu não achei que valorizou o corpo dela, achei que ela ficou quadradona, achei que ela ficou com um quadril gigantesco. E essas plumas, assim, caídas, nossa. Ó, sinceramente, o que me mata é a meia rastro. Meu Deus. Eu odeio essa meia. É. Ah, sem mais. Qualquer cor. Mas, pra quem se apresenta e tal, elas adoram. Principalmente essa... Por quê? Porque não mostra celulite? Na cor da pele. Você viu ontem a Sheila Mello e a Carvalho e o Danilo Gentili de meia rastro, as duas, cor da pele. Eu assisti sábado, as duas, no Sérgio Ingros, mas elas também estavam, mas eram com preta. É. Eu não gosto. Ontem elas estavam com essa. Eu prefiro a Beyoncé, que usa até aquela que a gente sabe que é de compressão forte, mas pelo menos fica menos, sei lá, com essa textura. É porque ela, na verdade, Kátia, ela não tá direto na pele, né? Ela é uma meia, tipo de compressão, com o arrastão por cima, entendeu? Então, dá esse efeito, segura tudo, né? Deixa tudo no lugar. Por isso que depois que você olha uma foto sua na praia, você acha que você tá cheia de celulite. Se a gente andasse na praia com uma meia dessa, a gente ficava legal também, né? Pois é, ninguém ia ver nada. Principalmente se você anda no espelho d'água, assim, na beirinha do mar. Não faça isso. Não, e o contra-luz, né? Então, até a Gisele Bintin vai ficar com celulite naquele. Anda só na areia fruta. Não, acho que a Gisele Bintin não. É melhor. Ela não é humana, acho. Ah, põe ela ali e sem nenhum... Ah, gente, todo mundo confundiu. Eu fiz uma foto hoje dando cambalhota de biquíni. Ah, sim. Não, eu tô, mas hoje em dia a gente pega qualquer foto e trata, né? É. É, mas eu acho que ali... Eu acho ela maravilhosa, não tô dizendo que ela não seja. Mas se todo mundo tem um furinho ou outro, não tem jeito, né? É. Agora... Aqui errou. A questão é assim, não vamos comparar porque é uma performance, mas não gostei. Achei que foi exagerado e o leão valorizou o corpo dela. Adoro a Gisele. Também adoro ela. Próximo... Suzana Vieira. Kátia, eu tentei e assim, nenhuma peça desse look se salva. Nenhuma. Vamos lá. Temos um casaquinho de plush, tipo jogging. Não tem nada a ver com o resto. Aí tem a saia, é a peça melhorzinha. Agora, ao introduzir o casaco com o amarelo e esse tag aqui assim, né? E esse forro que é colorido, amarelo com rosa, acho que é. Não, pois é. Aí a gente tem também uma meia com listras horizontais, né? Que aumenta a circunferência e ela quebra aqui, ó. Eu vi. Ela acaba. Então parece tipo uma legging, né? Pois é. Bem onde a bota começa. Essa é a dica nesse look, que não tem nada de bom, mas assim, se você for usar uma meia, um legging que não tenha pezinho, toma cuidado pra não dar essa quebra. Porque se aparecer a pele, não fica legal, né? Não, é feio, fica... dá pra perceber que tem um erro ali no meio, né? Alguma coisa aconteceu no meio do caminho e quebra a silhueta. Então, não. Não ficou legal. Agora, tem nada de bom, Kátia. Nada. Então, errou, Suzy. Errou. Dessa vez, não foi feliz na escolha. Próxima. Paula Fernandes. Eu achei... Bom, não dá pra gente dizer que essa mulher não é linda. Não. Olha o ódio que me dá dessa cintura dela. Não vou nem mais olhar. Não, olha assim, vou até soltar um aleluia, porque faz tempo que ela não erra feio, né? É, graças a Deus, assim, ela tá melhorando. Acho que ela tem se esforçado. Esse vestido é maravilhoso, né? Um nude, assim, bem no tom da pele dela, um dourado pra nude, que deixou ela super alongada. Eu acho só que ela poderia ter escolhido melhor os acessórios. Ah, tá. Tá? Que os acessórios poderiam ser melhores, bem como o cabelo, que a gente já tá acostumada e cansada de ver ela ter esse cabelo amplo, essas ondas e tal. Ela podia dar uma renovada também no visual, até pra se reciclar. Mas sabe o que eu gostei? Desse decote, o jeito dele, porque ele ficou um decote até que grande, mas ficou tão no lugarzinho, né? É um decote coração, né? Quando ele faz isso aqui, não é aquele tomara que caia reto. E, geralmente, o que tem aqui pra segurar? Bojo. Então, é um bojo solto. Ah, tem um bojo aí. E aí, o bojo ajuda. Gente, pra gente que quer comer uma cintura dessa, não pode comer nada. Aquele chocolate quente que eu comi já, nunca, né? Tomei o chocolate quente com o pernil e a sua bolha. Olha, Catice, você sabe, eu acho que também tem gente como ela que é privilegiada pela genética, né? Que não engorda? Que já vem com essa cintura. Ah, mas se você analisar, tem mulher que é bem gordinha... E tem uma cinturinha... A minha irmã, ela é mais cheinha, mas ela tem uma cinturinha fininha. Eu tenho muitas clientes que têm cinturinha muito fina e aqui, na parte de cima, super magras. E aí, daqui pra baixo, sim, o quadril mais avantajado e as pernas grossas. Tem esse biotipo, né? Ela tem tudo uma proporção certinha, né? Tem, tem sim. Não, não tem como dar errado. Só acho que a gente poderia melhorar os acessórios, o cabelo e a maquiagem, pra ela ficar um pouco mais diferente, mudar um pouquinho. Mas tá certo, o vestido tá lindo. Certíssimo. Olha lá. Foi feia isso, Patice. Você foi maldoso, não foi legal isso. Tem coisas que a gente pensa, mas a gente não externa. Não é legal externar tudo que a gente pensa. Tô aprendendo isso cada dia mais, a gente pensa, mas a gente não... Mas você já tinha externado, né? Já tinha falado. É, mas não uma aleluia com música, tudo fica mais forte, né? Mas tudo bem. Aquela coisa da gente nunca desistir. A gente chega no nosso objetivo, mas ela tá linda. E assim, nós somos justas, né? Quando a pessoa se esforça e melhora, a gente dá o braço à torcida. Muito lindo. Próximo. Daniel Vinic. E seu cabelo do Tewit? Pois é. Ai, não, juro. Não parece cabelo do Tewit? Da família Adam? Eu já disse aqui, né? Que macacões... É primo, tio? Ah, era seu primo. Meu tio. O que é isso? Gente, esquisito, né? É, me lembra aquele bicho do Star Wars, né? Também. Mas por que que isso daí é um... Tinha uma pelerine? É um... Eu não consigo decifrar se é que é uma manga, né? Porque junta tudo. Mas não, me parece um casaco. Parece um poncho? Não. Não é. Que não tem a frente? Não, não é. Não é nem poncho, nem casulo. Eu acho que é um casaco mesmo, de pele. E tem uma manga separada. Só que ele é branco e a pele, essa escovada, né? Ela parece um bicho mesmo da natureza. E eu já falei aqui que macacões e peles estão em alta. Mas nesse caso, ela não conseguiu nem salvar nenhum, nem outro. Porque o macacão tem um decote profundo, ó. Que ela conseguiu tirar todo o equilíbrio e proporção do look com o casaco. E aquele cristal no meio? Ou seja, se ela quisesse manter a proporção com o casaco, o casaco deveria ser mais curtinho. E aquele colar no mesmo pé? E o colar, exato. Pra que esse colar, se já temos o decote, o próprio decote já tem uma interferência, que é esse fiozinho que a gente tem visto muito em lingerie, body hoje em dia, né? Essas alcinhas super marcadas e aparentes. Agora, esse colar aqui tirou novamente a profundidade do decote. E a clutch? A clutch é a mesma Balenciaga Motorcycle, só que na versão carteira. Mas combina com esse estilo de roupa? Vamos dizer que ela não estivesse com essa pele. Com o macacão ficaria legal, certo? Ficaria, ficaria. A gente salvaria facilmente esse look, tirando esse colar e esse casaco. Facilmente. E aí, assim, mantém a clutch balenciaga e coloca uma jaqueta de couro. E esse casaco combina com o quê? Olha, Cátia, difícil, viu? Difícil, mas eu vou chutar. Vou chutar, sim. Vou dar uma dica que eu acho que ele ficaria estiloso. Sabe aqueles casamentos que a gente tem de vez em quando? E tá aquele frio de matar? E você não sabe o que pôr? Você põe a pastimina e continua passando frio. Você põe uma pelerine e continua passando frio. Eu acho que esse casaco de pele, ele é uma boa opção. Mas aí você chega no lugar e você tira. Exato. Senão você vai pegar uma coisa na mesa, você faz assim, mergulha tudo no copo do vinho. Não, não, não. Só pra chegar, né? Só pra chegar naquele frio de matar e tal. E depois você sai. Porque ele é claro, ele é branco, então ele combina com quase tudo, né? Mas errou, né? Errou. Próxima... Paola Oliveira. O que você achou do look dela, Ju? Eu adorei o look dela. Achei... Bonito, né? É simples, né? É assim, mas é arrumada. Ela conseguiu fazer um look bacana com vermelho, branco e preto, né? E jeans. Esse blazer, ele é aquele piede coque, que é o... Igual o piede pule, que é o menorzinho, mas é o de galo, que é maior, né? Que é uma estampa que tá se tornando já um hit do inverno, né? Todo inverno ela reaparece e ela é clássica. Coros diferentes, né? Exato. Então, assim, não tem mais como você falar assim, ah, tá na moda, não tá na moda. É uma boa estampa pra se ter, porque todo inverno você vai poder reutilizar. Mas vou te dizer que eu achei mais bonito no vermelho do que a gente vê em preto. Então, tá uma graça no vermelho. A gente vê geralmente no preto ou no marinho, né? É, no vermelho ficou bonito. No vermelho ficou maravilhoso, ficou diferente. Adorei a bolsa bicolor, né? Eu só acho assim, faltou um cintinho, tá? Pra dar um acabamento final, mas não é nada assim, ah, que, né? Pra considerar o look errado. O look é muito bom e bonito. E olha só, a Paola, ela tem coxas grossas, né? E olha como a calça com a boca mais aberta é quase uma boca de sino, né? Ela é tão exagerada essa boca dela que ela passa da flare. E olha como ela ficou alongada. Olha, dificilmente a gente vê a Paula de Oliveira mal vestida, não é? Uma roupa que não combine muito. Eu não me lembro muito, não. Ela raramente erra feio, assim, que você fala, meu Deus do céu, o que aconteceu com ela hoje? Então ela acertou. Acertou. Mais uma vez. A próxima. Luana Piovani. Luana Piovani, o que você achou? Você gosta desses colants? Não. Ah, realmente eu detesto. É, não gosto. Gente, eu acho estranho isso. Eu particularmente, eu acho o seguinte, eu acho que, como a maioria tem decote nas costas... Então, por que tem um decote aqui em cima e é tão fechado? Você nunca vai poder usar esteã, tem essa também. Então, mas aí enterra o peito de qualquer uma. Aí o que acontece? Aí ou o peito fica achatado ou ele fica espalhado. É, ou ele fica achatado e derrubado, né? É. Então, né, já tem esses probleminhas. Marca o umbigo que eu odeio. É. Ficar aquele furinho de umbigo, eu não acho legal. Exato, também. Não, a sombra, né? O furo, o afundado. Não dá. Então, assim, eu acho que tem situações, sim, que eles são bons. Como, por exemplo, quando você põe uma saia lápis ajustada e precisa de uma peça de cima também ajustada. Quando você vai colocar uma sobreposição como um blazer e a blusa de baixo por dentro da calça. Eu acho que aí eles são excelentes, porque eles ficam direitinho, não sobra nada. Mas tudo eles põe por dentro, né? Por dentro, né? Por baixo de algo, assim. Como, ele tá ali como coadjuvante no look. Ele não é o ponto alto nem a peça principal. Agora, aqui, quando a gente tem uma bota cinza como ponto alto do look, ou seja, a melhor peça do look é a bota. Tá difícil, né? Tá puxado. Ah, porque, eu não sei se é sainho, shortinhos, mas é militar, né? É. O que que ela fez? Ela colocou uns shortinhos militar, que até aí tudo bem, tudo certo. Gosto do militarismo nas camisas, nas calças, nas bermudas, nos shortinhos. Mas, eles são, é uma estampa pra uma ocasião não formal. Pode ser uma camiseta. Pra um verãozinho, isso. Não pra você ir numa festa, colocar um body e uma bota, né? Com um cano alto. E a clutch é marrom? Não tem alça, não. Não, não tem alça, não. É. É marrom. A clutch, assim, tá tão escondidinha que parece a carteira dela e tal. Então, assim, olha só. A bota já não conversa com shorts militar, que é uma coisa mais descolada. Então, ele pede um tênizinho, um mocassinho, uma coisa mais simples. Não uma bota de cano longo. Você falou que tênis branco tá na moda. Tá, super na moda. Ou até mesmo um qualquer tênis branco. Olha, Kátia, vai de todas as marcas, assim. Tá na moda o brancão mesmo. Sola e tecido ou couro branco, tá? Pode ser um modelo que ficar melhor pra você. Tem aquele modelo mais arredondadinho. Tem, porque às vezes pode ser de lona ou aquele de ginástica, entendeu? É, não, tem vários. Pode ser o de lona, pode ser o de couro, pode ser todos, tá? Todos estão em alta. E assim, o bom é que ele combina com tudo, né? É, uma calçadinha. Pois é, vamos pôr aqui um tênizinho branco, esses shortinhos e uma bode, uma camisetinha branca, a gente já consertava o look, né? Não teria esse problema. Então... E esse bode vinho, esse vinho no meio do nada com esse camuflado foi assim uma coisa. Eu até ganhei um bode estampado. Eu olho pra ele e falo, acho que você não vai ser usado. É. Por que esse negócio aqui em cima fica tão fechado? Depois as costas ele é aberto até aqui? Você fala, gente, toma o vento nas costas, tá frio, tá calmo? Mas você não acha que você consegue, tipo, no verão, usar com uma bermuda ou um short jeans? Na sua casa, assim. Mas aí empurra o peito pra baixo, aí fica um pra cima e um pra baixo, aí se mexe demais. Com chinelinho, sabe? Aí você faz assim, aparece o peito por aqui, enfim. É, por isso que eu não tenho e não uso. Porque eu acho que fica uma preocupação quando você se mexe. E a mulher ainda consegue andar o tempo inteiro assim, não se mexer, mas não é o meu caso, né? Então pra mim não funciona. É, eu acredito que muitas delas usam com aquele sutiã que cola. Você já usou aqui? Não cabe em mim, eu não sei. Eu nunca achei um que servisse, porque fica faltando. Não, aquilo sua tanto. Você não imagina que aquele sua? Pois é. Porque fica, é um plástico. Aí você põe aquele negócio, começa a suar, você sente todo o suor descendo aqui pra baixo. E aí, outro dia eu tava numa festa, tinha uma moça com esse vestido, ela começou a dançar, ela falou assim, ah, eu tô com aquele sutiã de colar e ele vai cair, ela fez assim, porque ele começa a escorregar, né? É, então. Mas eu não consegui, nunca me adaptei a nenhum. Sorte sua, nem tento que é peça. Errou, né? Errou. Próxima famosa. Ah, Giovana Elba. O que você achou da roupa dela? Olha, Cátia, assim... Quando você olha rápido, parece bonito, mas depois você olha o desenho. Exato. Exatamente isso. Era esse o ponto que eu marquei pra falar. Não é? Esse bordado e esse decote V foi totalmente desnecessário nessa modelagem, porque a gente tem uma estampa forte, pink e verde, né? E o que tá bonito até a saia, né? Super. Então, assim, não precisava disso aqui que deixou o vestido carnavalesco, né? Me lembra a mangueira. Parece que é muito bom mesmo, né? Pra mim, ela vai desfilar na mangueira. Então, assim, foi desnecessário e acabou com o vestido, porque com o bordado, a gente só consegue olhar pra ele e não mais na riqueza da estampa em si. A estampa é muito bonita. Exato. O tecido e a estampa são maravilhosos. Não precisava desse bordado aqui, deu uma derrubada. Porque ao invés de levantar o look, não. Ele ficou um cara de fantasia. É, eu não gostei disso, do bordado. E a sandália? O que você achou? A sandália nude, né? Ok. E também alonga a silhueta. Mas eu tenho um negócio com esse dedinho ficar meio pra fora da sandália? Ah, é. Eu também não gosto quando passa. Que escorrega, né? Né? Exatamente. A gente tem, né? Tem muitas mulheres que tem o dedo segundo maior que o dedão e tal. Então, assim, às vezes no calçado ele vai passar mesmo. Então, evita usar sapatos que tem a abertura frontal pros dedinhos. Mas tem até uma palmilinha que a gente coloca, que segura um pouco o pezinho. Pro seu pezinho não passar quando for um pouco frouxinho, assim, né? É. Então, assim, você foi exatamente no mesmo ponto que eu. Porque eu achei, quando eu bati o olho, eu falei, nossa, bonita esse tampão. Vai ser, vai olhando, você fala, gente, mas não faz muito sentido isso. Não, e outra, né? Assim, se você reparar com detalhes, ele tem um leve vermelho, ó. Você percebeu? Ah, é. Tem um vermelho em cima. Em alguns lugares, ó. Então, aí que se torna desnecessário mesmo. E o tecido é bonito. Já temos pink, vermelho e verde, bandeira, né? E o modelo eu achei lindo. A gente precisava. Porque não tá fino. É. Não tá um bordado fino. Tá até meio grosseiro, né? Parece aquelas tiras que a gente compra de lantejoula, que você só... Aplica a tira. Aplica a tira. É. Costura a tira, pronto. Larguinha, assim, né? É. Porque às vezes tem até um elástico, né? Errou, né? Então, não consegui dar certo, não. Errado. Próxima, vamos ver. Fiorella Matheis. O que você achou desse vestido? Mais uma vez, achei muita informação. Olha só a quantidade de informação que a gente tem nesse look. A gente já tem uma estampa linda, um jacar, ó. A saia é bonita. Maravilhoso, né? Aí, temos um tule com estampa de rosas. Mas parece rosa de pano de prato. Pois é. Parece aqueles panos de prato pintados à mão. Então, assim, não precisava, porque só o jacar da parte de baixo da saia já era rico e lindo o suficiente. Não precisava do tule nem dessa estampa de rosas, que derrubou o vestido. Aí, a gente tem uma clutch oval, que vocês já sabem que não é o modelo que tá mais em alta no momento, mas que ela também tem bordados e brilhos. Então, assim, o que mais a gente vai colocar nesse look? Agora, no escarpão, ela foi bem, né? Sim, agora, o escarpão é a melhor peça do look e, assim, tá exatamente no tom da pele dela. Isso é, assim, muito raro. E, assim, pra conseguir, quando você provar um sapato, uma sandália, que tem esse tom exatamente do da tua pele, querida, é esse aí. Vai e compra. Não hesita, não. Mais vestido. Agora, não deu, eu não consegui achar esse look chique. Não sei, eu não curto muito essas fotos assim, você sabe? Nem pra pano de prato mais, eu prefiro a galinha no pano de prato. Pois é, eu fico imaginando esse vestido somente, vai, não tomara que caia, né? No mesmo jacar verde água. Ah, fica bonito, né? Nossa, tudo certo, aí é clutch. Ou no modelo da Giovanna, como a gente viu. Que ele viesse aqui encorpadinho, sem aqueles bordados, ficaria bonito, né? Ficaria, também. Ou até mesmo com os ombros caídos, né? Que estão em alta e uma manguinha. Ficava bonito, chique. No jacar, no chiquérrimo. Então, assim, não precisava. Né? Então, não consegui, gente. Acabou com o jacar. Acabou com o vestido, que era, tinha tudo pra ir bem e dar certo. Errou. Errou. A próxima, vamos ver quem é. Sofia Abraão. O que você achou da roupa dela? Tem um, Kátia. Eu achei que ela exagerou dessa vez, pelo seguinte. Muita informação, né? O vestido é lindo. A gente tem, tipo, uma lese, né? Uma organza, todo trabalhado, bordadinho com furinhos. Exatamente no tom de pele dela, rosadinho. Que bonito, né? Aí, assim, a jaqueta com brilhos e zíper já deu uma carregada. Porque o vestido é ladylike, é romântico. E a jaqueta já é uma coisa mais rock'n'roll, mais pesadinha. Até aí, eu até poderia dar certo no look, se ela tivesse com um escarpão nude, como o da Fiorella. Ela pôs um preto, né? Agora ela pôs um preto, ela acabou com o look, né? Ficou legal. Porque o vestido, que é a peça mais bacana, morreu. Ele ficou totalmente fora de contexto. Mas essa jaquetinha, eu achei que deixou ela meio envelhecida. É, eu acho assim, a jaqueta já deu uma pesada. Com o sapato, ela finalizou só o ponto de acabei com o look. Agora, se... Você vê, às vezes, como a gente consegue resolver, né? Se fosse o escarpão nude do look anterior, daria pra dar certo. Porque é tudo bem, é uma jaqueta preta, ela vai chegar, depois ela tira, né? E ela ficaria longilínea, porque a gente teria nude dos pés até a cabeça. Só a jaqueta preta com uma interferência mais forte no look. Então... Mas assim não deu. Com o sapato preto, não deu. Errou. O escarpão preto, não deu. Olha, deixa eu aproveitar e lembrar você de casa, você que sempre fica perguntando, depois, nas redes sociais. Ah, e o site da Juliana? Tem informações, tem informações de tudo que você possa imaginar. Desde o certo e o errado, até dica do que tá em promoção, o que você pode apostar pra você também aproveitar e ter um look. Até que você tenha poucas peças, mas que você consiga coordenar bem, né? Tem. O site tem tudo isso, né? Tem. A gente mudou um pouquinho o layout, tá muito mais legal pra navegar, com várias sessões abertas. O top 10 essa semana foi sobre looks masculinos. E não esqueçam do workshop que eu vou fazer. Ah, é? Em agosto, né? Em agosto, é dia 8, eu acho, ou 9, é um sábado. Na Livraria da Vila, aqui dos Jardins, tá? Sobre colorismo, que você vai aprender a sua cartela de cores pro seu tom de pele. Olha, o site www.julianariza.com.br, dia 9, que é sábado. Ah, é, dia 9. 9. Twitter, arroba Juariza e o Instagram Juariza e Juliana Ariza, tem dois, tá bom? Beijo, Bela. Beijo, obrigada. Boa semana pra você. Obrigada, boa férias. Obrigada, viu? Curte muito por mim. Beijo. Beijo.